É o seu joinha que muda tudo pra gente Tudo pra gente E não custa nada e não dói Só clicar no joinha Cumpridos os três C's Seu curtir, seu comentário, seu compartilhar Bora começar mais uma live por aqui Do Pá Vivi, sem mimimi Já quero lembrar você que segunda-feira Mudamos o horário do nosso compromisso Por aqui, hein A partir de segunda-feira Dia 17 de junho Nosso encontro vai acontecer A partir das 17 horas Se você preferir, às 5 da tarde Da próxima segunda-feira A gente vai se encontrar um pouco mais cedo O botão deu na Gazeta do Povo Atenção É inacreditável Moraes Alexandre de Moraes Se diz reconfortado Por não ser mais o único ministro Comunista do Supremo Tribunal Federal O ministro Alexandre de Moraes Do STF Disse ontem, quarta-feira Que a corte vive um momento socialista Que o reconforta Já que ele era considerado O único comunista do colegiado A declaração foi dada Durante o julgamento no plenário da ação Que discute a correção do FGTS O fundo de garantia por tempo de serviço E que decidiu que os saldos Devem ser corrigidos pela inflação Abre aspas Aproveitando Aproveitando Ministro Fachin Esse momento socialista do plenário Eu, depois de muito tempo Sendo chamado de único comunista da corte Hoje me sinto reconfortado aqui Com esse momento socialista Do Supremo Tribunal Federal Fecha aspas Disse Alexandre de Moraes Durante a sessão O magistrado ganhou a alcunha de comunista Ao longo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro Em que concedeu uma liminar em 2020 Para suspender a nomeação de Alexandre Ramagem Para o cargo de diretor da Polícia Federal Na época, ele foi alvo de um protesto Em que foi chamado de ministro comunista E abaixo ao STF No julgamento de ontem, quarta-feira O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso Sugeriu que a correção dos saldos do FGTS Deveria no mínimo equivaler ao rendimento da poupança Em resposta ao ministro Flávio Dino Brincou Classificando a proposta como socialista Abre aspas Temo que vossa excelência esteja Propugnando algo bem socialista Com o qual eu não tenho nenhuma oposição Mas o fato é que temos uma constituição Fecha aspas Afirmou Dino A fala de Dino Levou a fala de Moraes Sobre não ser mais o único comunista da corte Valter, a gente está falando da Suprema Corte Onde eu aprendi com o Pavi A circunspecção se faz necessária A descrição na condução da função Todos sabiam o que estavam aceitando Diante do convite para ocupar uma cadeira do Supremo Todos sabiam da responsabilidade Do juramento que fizeram Entretanto hoje a gente ouve o presidente da casa Num evento da Uni Dizer que venceram o bolsonarismo Venceram assim o bolsonarismo Ouvimos Gilmar Mendes Está organizando o Gilmar Palusa Dizer que Lula só foi eleito Graças ao apoio do STF E agora dois ministros comunistas Segundo, ironicamente ou não Colocou Alexandre de Moraes Quando é que eles vão aprender de fato Valter, que eles têm que apenas Defender a Constituição E nada mais, hein? Não vão Não vão e não há saída Não há solução Não há remédio Nada Primeiro Esse julgamento do Ramagem O primeiro Grande Não foi a primeira Na verdade A descondenação do Lula É a mais importante Dessas decisões Desse ativismo judicial Eu colocaria assim Depois Foi a primeira grande intervenção Na verdade Num outro poder Porque é uma Uma prerrogativa Do presidente da república A nomeação E no mesmo sentido De invasão Dessas questões Depois veio O cancelamento Do Instituto da Graça Dado ao Daniel Silveira Na verdade O presidente da república Porque era Bolsonaro Foi emasculado Eu disse um palavrão aqui O presidente foi castrado Castrado Nas suas Faculdades Institucionais e constitucionais O STF Entrou pra dentro Da seara Das decisões Do presidente Pra dizer o que podia O que não podia Talvez Historicamente O grande equívoco Foi lá Nesse momento Lá do Ramagem Não ter trancado Pé no toco Olha Eu sou presidente Da república Eu fui eleito Com uns cinquenta e tantos Milhões de votos Eu tenho legitimidade É minha Prerrogativa A nomeação Não há nada Que deponha Contra essa nomeação Esse episódio Também inaugurou Aquela tentativa Do Sérgio Moro De De se lançar Como o anjo caído Né Ele Parece que se tomou De soberba E E a criatura Quis se voltar Contra o criador E inventou Aquela história Saiu Do ministério Atirando Causou Um grande abalo Sísmico Né Um terremoto No governo E todo mundo achou Que o Sérgio Moro Ia Ia Acabar com E derrubar O governo Bolsonaro A esquerda Se alvoroçou Toda E a montanha Pariu um rato O Sérgio Moro Não tinha nada Né A não ser Mais uma Das crises E da Eu sempre Chamei isso Pitoli Da usina De crises Parecia que tinha Uma usina Ligada Que a cada dia Provocava Uma Era uma piscina De ondas Quem já foi Num parque Desde piscina De ondas E de tanto Em tanto Tempo A máquina Liga E Produz Uma onda Então E as vezes As ondas São com intensidades Diferentes Era mais ou menos A analogia Essa A imprensa Brasileira Essa imprensa Engajada Militante Composta por Folha de São Paulo Globo News Reinaldo Azevedo Guga Noblar Gente Com maior dimensão Gente que não vale Nada E que E que é sem caráter Estou falando nomes Aqui Vale para Aleatoriamente Para qualquer um Desses A cada semana Criava uma crise O primeiro problema Foi esse Do Ramage Sem razão Avançando em cima Da prerrogativa Do presidente Da república Se impediu o presidente E o presidente Tinha que ter Se afirmado Naquele momento Não se afirmou Ali começou Toda essa história E aí vem vindo Porque o mal Quando dá um passo E ele não é detido Ele não para de avançar Não para de avançar Só que para isso Precisava Ter uma capacidade Olha Essa semana Perguntaram Para o Tarcísio Mais uma vez Que está sob barricada De fogo Se ele era Bolsonarista Também há um Sentimento permanente De tentar intrigar O Tarcísio Com o Bolsonaro E o Tarcísio Mais uma vez Afirmou Que ele era Bolsonarista E dizia o seguinte Eu sempre fui um cara Eu dizia o seguinte Olha Se o presidente Bolsonaro Se jogar Ali do Do penhasco Do Itaim Bezinho Ou der uma De Jim Jones Aquele Eu não vou atrás Mas enquanto ele Estiver defendendo Os valores Que eu defendo Os valores Da liberdade Do indivíduo Os valores Da constituição Da família O valor Do trabalho O valor De valorizar Quem produz De valorizar A agricultura O pequeno empreendedor O grande empreendedor De diminuir O tamanho Da máquina pública De fazer com que O serviço público Compreenda Que ele é um servidor Do cidadão Que é quem paga Imposto E sustenta a máquina Enquanto o presidente Estiver defendendo Essas coisas E estiver lutando Contra esse sistema Apodrecido Composto por vermes E carrapatos Eu estou do lado dele Como sempre tive Eu acho que o Tarcísio Acabou falando A mesma coisa De outra forma Agora nessa semana E aí então O Bolsonaro Passou por esse Por esse processo todo E o pessoal Foi lá Até derrubar o Bolsonaro E aí vem a ministra Carmem Lúcia Que agora é a nossa Presidente do TSE E dá aquele outro Célebre julgado Dizendo que Ela sempre foi Contra a censura Mas Quer de saber Só um pouquinho Aí vem o ministro Lewandowski E diz que é preciso Estabelecer censura No Brasil Porque nós Tu, Pitoli E outros tantos Estavam criando Confusão informacional Uma coisa subjetiva Que eles criaram Para nos impor censura Aí nós temos no Brasil Pessoas caçadas Que nem políticos eram Como o caso do Luciano Hang Que não tem até hoje As suas redes sociais Uma coisa que Que é uma excrescência Que é um absurdo O cara não é cidadão Ele é um meio cidadão Porque ele não pode Nem ter uma rede social Enquanto Um ser abjeto Como esse que eu falei Tipo um Guga Noblá Está aí gozando Da sua liberdade Ou um Felipe Neto Para propagar Fake news O tempo todo E aí a ministra Carmen Lúcia Diz aquilo Que na verdade Era um conceito Criado pelo ministro Lewandowski Da confusão informacional Que sai do STF Para não cumprir Quarentena Para virar Consultor jurídico Da JBS E que passa mais dois meses E volta para ser Ministro da Justiça Trocando de cadeira Com o Flávio Dino Quer dizer O Bolsonaro não poderia Nomear o Ramagem Porque ofendia o princípio Da impessoalidade O que foi De novo Uma criação Mas O Lula Pode nomear O seu advogado pessoal Para uma cadeira do STF E depois O seu ministro Para uma cadeira do STF E nomear O ministro da Justiça Que quis E aí eu pergunto Nesse Quanto tempo Já um ano e meio De governo do Lula Quantas vezes O STF Deu 24 horas Para o PT Se explicar De alguma coisa Essa semana Fizeram uma barbeiragem Que foi do tamanho Do Arrozgate E poucas pessoas falaram Que foi a questão Da medida provisória Acho que é 10-22 Que é a medida Que proibia A compensação Do PIS e COFINS Isso provocou Ou provocaria Uma hecatombe Na economia brasileira Era uma coisa Do tamanho Da tragédia natural Que aconteceu No Rio Grande do Sul Já a China Estava indo Comprar soja Nos Estados Unidos Aí é da MP 1227 Que taxou A exportação E a China Foi comprar Nos Estados Unidos Volta Isso Essa MP Ela atingiu Em cheio O agronegócio Mas vários outros Setores produtivos No nosso país Proibindo que as empresas Se compensassem Dos créditos De PIS e COFINS É uma área Que a gente atua Aqui no meu escritório Porque nós atuamos Especificamente Num setor aqui Que é o do biodiesel Que era diretamente Atingido por isso Esse negócio O Pitone Fez com que viesse Da Arábia Saudita Estava lá numa missão O presidente da CNI Para o Brasil Só que nós estamos Junto da imprensa Mestrada Essa imprensa Que não fala nada Dessas coisas E aí Vem a dona Miriam Leitão Para dizer que Isso é ruim Mas é bom Aquele velho Jargão que ela Cunhou aí Então O que a gente Está vendo Nesse contexto Todo É o que a gente Já falou Na semana passada Perderam O pudor Perderam O pudor Porque Não vou repetir Que talvez As pessoas Que estavam Semana passada Sejam diferentes E quiçá Muitas sejam As mesmas Vergonha É ter vergonha De fazer alguma coisa Que é correta Mas o cara Tem um constrangimento Ele Não quer falar em público Tem vergonha De falar em público Agora Perder o pudor É perder o receio De fazer o que é errado É perder os freios Os freios morais Os freios éticos O super ego E aí Nós estamos assistindo A fogueira das vaidades De um tribunal E virou Cada um virou Além de super estar Um cara Intocável É mais que um Semideus Na verdade São divindades Do Olimpo E aí